O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. O resumo do dia veio conversar com o deputado Wilson Santos após o ministro relator do Transporte Zero, André Mendoza, não ter acatado as liminares dos partidos MDB e PSD. Eu questionei o deputado, o projeto Cota Zero está mantido? Não há o que fazer? O Wilson fala sobre o assunto e diz que o ministro está sentado em cima do processo. Olha, na verdade o ministro negou as liminares, ele sequer deu o voto dele. Os 11 ministros vão votar e o ministro relator é o primeiro que apresenta o voto. Então ontem não apresentou o voto ainda. Ele tomou uma decisão intermediária, mandou ouvir novamente a AGU e a Procuradoria Geral da República para que ele tenha mais informações a fim de definir o voto. Na verdade o ministro, na minha opinião, está demorando muito. Atrasou completamente esse processo, machucando muito os pescadores. Já tivemos vários óbitos de pescadores, de empresários da cadeia da pesca que não suportaram perder o chão, endividados, falidos, entraram em depressão e vários já vieram a óbito. Neste domingo faleceu mais um aqui, um empresário atacadista de iscas vivas, não suportou o baque. A situação financeira da empresa dele foi uma tragédia. Tudo isso causado por essa lei. Uma lei mal elaborada, sem estudos técnicos. Uma lei onde não ouviu-se a categoria dos pescadores, não ouviu o Conselho Estadual da Pesca. Tem contrariedade do Ministério da Pesca, tem contrariedade do Ministério do Meio Ambiente. A AGU é contra, o INSS é contra, a Procuradoria Geral da República, todos os órgãos são contra a lei. E a lei tem causado muito prejuízo. Cidades como Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger, Poconé, Cáceres, têm sentido muito fortemente uma queda no seu produto interno bruto, porque a cadeia produtiva da pesca é importante para dezenas de municípios no estado de Mato Grosso. Nós continuamos de pé, nós não vamos soltar as mãos dos pescadores, vamos até o final e alertando aqui o programa. Não foi um voto ainda. Os 11 ministros vão votar. O que o ministro relator fez foi uma decisão intermediária de negar um pedido que nós fizemos de antecipar uma liminar, suspendendo a lei da pesca em Mato Grosso. Então ele negou a liminar, mas o processo vai continuar. Obrigado. 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 Obrigado.